A gente veio aprender como que eles desenvolvem o Gripen, porque quando a gente voltar no Brasil, a gente vai continuar o desenvolvimento da mesma maneira que eles fazem aqui. Os aviões têm ciclos grandes, às vezes sete anos de desenvolvimento, então aqui nós estamos pegando o começo. A gente está tendo contato com uma das melhores empresas de tecnologia na área de defesa do mundo, eles estão desenvolvendo caça desde a década de 40, isso não dá para estudar em algum lugar, isso é só a experiência mesmo de estar aqui e viver. Já existem duas versões anteriores do Gripen, essa é a terceira geração, são tantas modificações e melhorias que é considerado um avião novo. Com isso, traz todos os desafios de integração e de engenharia e desenvolvimento. Primeiramente, a gente vai ter que aplicar na aeronave e continuar usando exatamente esse processo. No segundo momento, a gente vai utilizar essa informação de forma para poder trabalhar independente na aeronave. E no terceiro momento, usar essas ideias também no desenvolvimento das aeronaves no Brasil. A vantagem de você pegar esse avião é justamente porque você não perde o histórico. Você está com todo o histórico ali pronto e está dando um passo em cima daquilo ali maior, acoplando várias tecnologias, mas não está perdendo tudo aquilo que você está para trás, que foi validado. Se você fosse fazer uma aeronave nova, a gente ia ter que começar do zero aquilo ali e talvez demorasse muito mais tempo. A gente vai ter que ir embora.